Música Em tempos recentes, pessoas atingidas pela ranceníase em qualquer lugar do Brasil eram discriminadas, isoladas e tinham suas vidas interrompidas, afastadas do convívio de suas famílias O filme Paredes Invisíveis 2, região Nordeste, traz depoimentos dramáticos de brasileiros submetidos à internação compulsória em hospitais Colônia, nos estados do Nordeste Eu não gosto nem de me lembrar disso não Você não sabe quanto me machucou e quanto machuca ainda A gente não podia pegar em nada, nem em canto nenhum Era uma humilhação da mulher Música Os diretores Vera Rota e Caco Schmidt, neste documentário comovente buscam resgatar a história das vítimas de ranceníase que conseguiram reconstruir suas vidas O Curta foi produzido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República Vamos ao filme Música 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 O que eu nasci e me criei foi assim, né, andando no campo atrás de gado, de ovelha, de cabra. Eu trabalho nesse âmbito de sorvete, né, vender sorvete aqui no Serap, porque as praias aqui de Fortaleza é muito quente, o sol é pegando fogo. E eu saio pra trabalhar todo santo dia, não tem um dia que eu não trabalho no picolé. Tirei meu sustento daqui, a minha vida é aqui. Aí comecei a plantar, primeiramente plantei milho, plantei essa parte de macaxeira aí. E eu tô pensando em plantar mais, sabe? Por favor, peço licença. Pra contar uma história dessa tal de ranceníase que eu trago na memória, esta história de tão velha já se ouviu no Egito Antigo. Fomos duramente aprisionados por crime nunca cometido. O meu pai, ele era chamado pra, de bulha de feijão. E ele passava a noite toda contando história ou cantando verso. E eu ficava lá. De queixo caído, olhando. O seu exame deu positivo. Aí minha mãe não sabia o que era positivo nem negativo. Aí perguntou, e o que era? Diz, deu lepra. Mas meu filho, quando disse lepra, não ficou ninguém no terraço. Ninguém. Todo mundo pulou, tem gente até que quebrou perna. A ambulância era tão atrasada que não tinha aquele sinaleiro que faz pã, 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 não. Era um cara ajudante do motorista com a campa bem grande. Balam, 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 balam. E os carros abrindo pra gente passar. Era assim. O tema desta prosa é louco. De todos merecem respeito. Doía, doía, minha gente. Em muitos ainda arde. Os que sofrem na carne as chagas do preconceito. Foi quando eu vim de trem num cargueiro. Lá no último vagão. E nós lá atrás com a janela fechada. Eu me lembro que uma vez eu fui brincar. Brincando na hora do recreio. Eles brincando de roda. As meninas dando as mãos. Daí estirei o braço pra mim pegar a minha mão. A menina olhou assim a minha mão e recusou. Não quis pegar. O conceito que se tinha naquela época, o fato de vir pra cá, é porque eu era um mau elemento lá fora. Eu era um sujeito ruim. Eu tava carpindo com meus pecados. Eles assombraram o povo do mundo. Com a rancenia, porque era pegar no vento. Isso era o povo que conhecia a gente aí, denunciava a gente aí. Eu não gosto nem de me lembrar disso, não. Você não sabe quanto me machucou e quanto machuca ainda. A gente não podia pegar em nada, nem em canto nenhum. Era a humilhação da mulher. Aí ele chegou em casa, que às vezes passava oito dias fora de casa. Aí quando ele chegou, que eu tava em casa, aí ele fez manhã me botar pra fora de casa. Quando eu cheguei um dia de sábado em casa, só encontrei as duas meninas, que era minha filha, que ela tomava conta. Eu disse, é pai, ela pegou os meninos e levou. Eu tava de frente ao portão, passou um cidadão a cavalo. E caiu o chapéu de massa dele. Aí eu corri, muito menino, muito andado, muito ativo, corri pra apoiar, fui entregar a ele. Aí ele foi bem de longe, assim, bem fácil. Tampou o nariz, disse, fico pra você. Isso pra mim foi, o que os outros fizeram, pra mim não me machucou tanto. Como meu próprio pai me botar pra fora de casa. Era uma sensação, por mais jovem que eu fosse, criança, eu sentia na pele a dor do desprezo, do descaso e da especulação. E a família e o povo, o medo dela, a própria família tinha medo. Isolaram até nós, junto com a gente, numa casinha lá. Ele viu o Pirelles, quando chegou lá, o médico veio olhar, disse que ia lá dentro e voltava e não voltou mais. Por que, por exemplo, se eu tenho um filho e ele vai pro colégio, lá os amiguinhos chamam os meninos daqui de leprosos. Aí tudo isso, é esse mundo de hoje. Acabou-se. Existe preconceito? Existe. O preconceito jamais vai se acabar. É o preconceito contra o preto, contra o azul, o amarelo. É o preconceito contra o pobre. É o preconceito com a idade, contra o tubérculoso. Eu disse, eu vou olhar o mar. Por que o mar é grande, tem muita água, eu vou olhar. Aí, uma moça foi lá perto do motorista, né? Eu pensei que ia conversar, eu era namorada, né? Eu pensava, né? Quando ela chegou lá e conversou com o Chichô, né? Aí, aí a moleque tava assim do lado, me encatocou, eu disse, Ei, o senhor Neto Boné Vermelho, o motorista tá falando pro senhor. Aí quando eu falo, eu disse, opa. Disse, olha, pode descer, que você é incapaz de andar nesse ônibus. Eu disse, o que é que eu tenho? Você tem lepra. Sou paciente e portador da rancenia Enquanto não vejo a morte, vivo nesta agonia Até que chegue de Jesus o seu chamado Eu me sinto conformado até chegar a meu dia Vai, 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 meu barquinho Vai navegando em procura de Jesus Vai, vai, meu barquinho Até que chegue num clarão cheio de luz Vai, 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 vai Quem não conhece este caos ou sacou muita atenção Não foi só na Alemanha que existiu campo de concentração No Nordeste Brasileiro, em prisões chamadas de colônia Milhares foram aprisionados Segregados sem respeito nem honra Eu cheguei aqui, eu pensei que eu tinha vindo pro inferno E quando eu olhei na calçada que eu vi o horror de doente Eu digo, misericórdia É desse jeito, essa doença, meu Deus, que ainda não era aleijada Pra dizer a verdade, eu tentei suicídio Pra mim, é como se não tivesse acontecido nada Porque eu era um capetinha deste tamanho Não tinha noção do que tinha ao meu redor, do que me tinha pela frente Levaram sem me falar nada Vai lá e descobri o que era que eu tinha Depois foi que eu passei a ter noção De onde eu tava E qual era a minha verdadeira situação Doente de todo jeito, era doente sem perna Era doente sem braço, era doente de todo jeito Eu digo, eu vou ficar do mesmo jeito, meu Deus Aqui, eu tinha quatro polícia Com um R-15 nas costas Certo dia, eu rodeando por aqui Eu rodeava a mata todo dia pra entrar no pavilão dela lá E deixava lá o quarto escorado Eu entrava, quando ela vinha, a gente namorava Quando era quatro horas da madrugada, eu saia e voltava Aqui dentro da Colônia, se a gente fugia Vai para as quebradas O policial ia atrás Usava até fuzil Minha pegada, minha algemada, hoje em dia Eu tenho uma marca Ninguém podia fazer a travessura que ia preso Você vê o oito só E era homem, adulto e criança Disso não Era de uma barbaridade de tamanho do mundo Não tenho nem palavras pra expressar isso Parece que era um bocado de pessoas que eles queriam tirar do mundo Essa daqui só veio pra morrer Eu disse, doutor, se o senhor não me der remédio, eu vou morrer mesmo Aí ele olhou pra mim e disse, ainda é ignorante Eu disse, sou ignorante Pra esse ponto, eu sou ignorante Agora, se o senhor não me der meu remédio Eu acho que sim, eu vou morrer Mas se o senhor me tratar muito bem, eu acho que eu não vou não Isso aqui não era um hospital Isso aqui era um depósito De seres humanos E nós comíamos aqui Um pacote de macarrão Pra um tacho cheio d'água cozinhar Fazer açúcar O feijão era aquele feijão de terceira Quando botava dentro d'água, os bichos subiam tudinho Onde a gente era obrigado a trabalhar Ia preso, apanhava Tudo isso a gente sofria dentro do leprosário A gente ia preso aqui Por as coisas mais absurdas que possam acontecer Nesse país Porque você pega uma manga desse pé aqui Eu ia preso, cara Levei três dias de cadeia, cara Nunca matei Nunca estupei a filha de ninguém Nunca roubei Nunca faltei com o devido respeito ao meu próximo Sem sentir o calor de um abraço Aprisionado entre paredes invisíveis A dor e a ferida Que na alma descansam São duas coisas impossíveis De voltar atrás Ou de esquecer Pesadelos que lembrarei Até o dia de morrer Ela me dizia que aqui tinha um ouvido Eu ficava aqui onde eu estou E a senhora está aí E daqui pelo ouvido a gente vê as pessoas Eu me casei a primeira vez nessa igreja Sendo que o matrimônio foi do lado de lá O padre ficou do lado de cá E os noivos do lado de lá E os convidados tudinho E aqui tem essa divisão Que dividia A gente tudo era escondida Através de um ouvido que tinha lá Para falar até com a família Parece que era um bocado de pessoas Que eles queriam tirar do mundo De uma sociedade Do meio da família E jogar aqui E dizer Morrem lá Uma igreja separada Uma mureta, né? Um lado para os sãos Outro para os doentes Os doentes desse lado aqui O padre do lado ali Nós que ficamos aqui Na parede da separação Então nós batizamos Do Deus sadio E o Deus dos doentes Aqui é tudo errado Porque até a porta da igreja É para o lado de fora Na mesma hora Que a criança nasce Enrolava no pano Que cortava o imbigo Enrolava no pano Trazia para cá Nunca havia se ouvido falar Um lugar de nome tão antagônico Se não fosse cruelmente trágico Algum palhaço acharia cômico Doce sonho Doces sonhos ressecados Sentados no colo De clima árido Triste das inocentes Crianças Abandonadas Em educandários Minha primeira boneca Eu lembro Foi a coisa mais linda do mundo A criança não tinha o direito De sentir o seio da mãe Os primeiros goles do colosso Que é fundamental Quando a criança nasce Nós vimos outros Que ficou batendo no chão Morrendo Se acabando Que tomaram os filhos Rapaz Só você vendo Meu Eu era louca Apaixonada por boneca Quando eu via uma menina Com boneca Então eu ficava desesperada Mas não tinha como Quando eu nasci Me enrolaram no lençol E levaram o pé do candado Só tomava café todas as manhãs Quando tivesse tudo limpo Aí ao redor Apanhava de palmatória Era dez palmatórias Em cada mão Que a gente levava Naquele tempo A gente ia para a escola Não conseguia escrever Com as mãos tão inchadas De levar palmatória Diante dessa situação Todos os dias Eu urinava na cama E todos os dias Eu vinha para aqui Para trás Essa área daqui Ficar com colchão De palha na cabeça Eu mesmo Com seis anos Me lembro como hoje Era a gente Forrando o berço da gente E elas dando um chuto A gente Que a gente urinava no berço Ela de lá chorava muito A gente também Não podia chegar perto Não podia abraçar Nada Eu me sentia muito mal Porque não tem quem Tenha um filho Para Não poder pegar nele Eu não tive uma infância Eu não sei Porque é uma infância Uma infância Que você não podia brincar Uma infância Que você não tinha direito A liberdade Então eu resumo o que? Tristeza E da minha mãe Saudade Quer dizer Que a história do ranceniano Não se englobou Só a pessoa O paciente Se englobou Também atingiu Auxílio dos pacientes E a família no todo A princípio Minha mãe Vinha me visitar Todas as quintas E domingo No começo Daí uma irmã me veio Mas depois Quase que não ia O relacionamento meu Com minhas irmãs Que ainda restam duas Foi diminuindo 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 Eu com a tesoura Eu pegava a tesoura Dois pontos de tesoura E arrancava o osso Descoltava o osso E botava Um Metiolagem E ia lá com pano E ela começava a chorar Às vezes Assim No caso da lamparina E eu disse Mãe Chora não Mãe Eu não estou chorando não Meu filho Ela estava chorando E eu chorava Escondido dela Para não Ela não Veio chorando E eu dormia E eu dormia E eu dormia Chorando Coberto com pano Para não Fiz Isso que eu tusei Muitas vezes A hora que eu mais Necessitei Das mãos Das mãos de alguém Para dizer Ah cara Eu acredito em tu Eu confio em tu Eu estou contigo Não encontrei E isso ainda Até hoje Me faz chorar Opa Tudo bom Digo tudo bom Aí a gente ficou Conversando Conversando Começamos a se conhecer melhor E estamos juntos Até hoje Eu prevei Vinte Não Dezessete Dezoito anos Para eu conseguir Isso Para eu ganhar Um beijo Do meu pai Você acredita nisso? E quando ele Enviu o vô Minha mãe Brincava Eita Se o Raimundo Está viúvo Tem uma pessoa Aqui que está Querendo Não sei o que Botando aquelas Coisas Bextas na cabeça E aí Pegou Ele acreditou Que era verdade E eu Fui caindo Na onda Em 2007 Em 2007 O governo federal Corrige essa terrível injustiça Através de uma lei nacional Garante uma pensão vitalícia Aos brasileiros confinados Indenizando seus sofrimentos Com dinheiro para toda velhice Então essa pensão foi uma luta Junto do pessoal do Mohan E a gente teve felicidade de conseguir essa vitória Embora que eu ache até que O que a gente passou na vida Eu não teria dinheiro que pagasse Mas pelo menos amenizou a situação Tem família que agitaram suas casas Teve gente que comprou carro Teve gente que Tive de bem melhor hoje Foi juntar Comprei tudo que era novo Para dentro da minha casa Televisão Tem logo três Um sonho que eu tinha De ter um computador Hoje eu tenho Mas ele deu uma indenização mensal Uma pensão E realmente essa pensão É uma grande coisa Para quem tem família Para quem nada tem Deu liberdade a nós Quem recebeu Todo mundo que recebeu Uns comparam carro Outros comparam casa Outros comparam um bocado de coisa A alocação é meu conforto pessoal Em casa Chegar é televisão Por assinatura É internet Gosto de um computador Pelo menos Eu sei que todos os meses Eu tenho aquele dinheiro Para ir buscar Para pagar meu carro E antes eu não podia Ganhava só um saláriozinho Como é que eu ia comprar um carro Como é que eu ia me manter Na vila a gente comprou uma casa E fizemos três Uma para mim Minha esposa e meus filhos Menor morar Uma eu fiz para meu filho E um para o cidadão Que a gente toma Minha esposa toma conta dele aqui Até hoje Há 20 anos Que ela toma conta dele Eu não joguei fora Eu não gastei com droga Com bebida Eu não gastei com isso Não Eu empreguei o dinheiro Ele está empregado Só veio acalhar E só veio melhorar mais minha vida Porque eu estava morando de favor Eu vou fazer a casa Para minhas filhas Já comprei o terreno É aqui onde nós estamos agora Ainda ajudei minha ex-mulha Com os outros meus filhos Eu tinha essa minha moto Financiada aqui Três minhas motos E botei um negóciozinho Porque sempre eu gostei De trabalhar em sorvete Em picolé Vender essas coisas Porque eu nunca fiquei parado Dei três mil Meu menino O resto que sobrou Eu comprei uma casa E estou bem Graças a Deus Eu comprei geladeira Comprei micro-ondas Comprei armário Eu ajudei Eu dei uma parte Para minhas filhas Dei um pouquinho Para cada uma Ajudei Ajuda minha mãe até hoje Feijão Cana Macaxeira Os rapazes estão arrancando Para chegar mais perto d'água Foi todo investido Foi todo investido aqui Isso foi muito importante Para mim É isso Amenizou a minha situação Aí eu comprei Comprei os negócios Para mim E ajeitei a casa Pronto Minha cadeira Deu o prego Eu comprei essa Foi mil e duzentos reais De primeiro Eu ia pedir A gente melhorou Totalmente de situação Porque A alimentação Que nós tínhamos Que era bem Assim Tinha que ter Muito controle Não podia comprar isso Não podia comprar aquilo Aí eu ia lá E ela dizia Júlio Chupa uma laranja Uma coisa Cara não Por que tu não vai De furitão Eu não gosto Mas eu não vou chupar hoje Porque se eu chupar hoje Amanhã eu tenho vontade Não tenho dinheiro Para comprar Eu prefiro Não experimentar Eu vou sair daqui Para uma comunidade Então quer dizer Eu vou começar Minha vida de novo Eu aos quarenta e cinco anos Quando eu arredar o pé daqui Eu vou estar começando Minha vida de novo Eu continuo Ela vai lá Júlio Isso aqui Eu digo Agora eu quero Agora eu quero Porque quando eu sair daqui Amanhã eu posso comprar Hoje Aos sessenta e seis anos De idade Posso lhe dizer Sem demagogia alguma Que eu estou vivendo Os melhores momentos Da minha vida Leva meu samba Meu exagero Esse recado Para o meu amor primeiro Vai alaiar Vai dizer que ela é A razão dos meus aios Depois de tudo o que passamos Buscamos forças Para continuar Realizando os velhos sonhos E para novos sonhos Poder criar Vivendo a vida Que Deus nos deu Viver a vida Que Deus Nos dá Procurei Avançar Eu sempre procurei vencer Destruir tudo O que tinha na minha frente Em termos De dificuldades Estudei não Porque toda a vida Eu levei a vida Trabalhando Sendo besta Sabe Toda a vida Porque a pessoa trabalha Não ganha dinheiro não É do que eu gosto É o que eu sei fazer Por isso Eu posso dizer Que daqui a tempo Para cá Eu saí De uma prisão Ao ar livre Estou aqui Vem toda a sociedade Com vocês Juntamente com ela Certo Que ela é sofredora Mas Está aguentando o tranco Até agora Está vivendo Está vivendo Não é Pois é Cada um Só dá o que tem Acredito Que isso Passou Dois a três anos Latejando na minha cabeça Essa frase dela Porque é muito bom A gente só pedir Não é? Não é bom? Como é que você pode Me dar amor Se eu não dou a você? Pode? Eu nunca tive aquela Saúde de ferro Mas eu me assentava Num bar Eu ia tomar Uma cervejinha Eu ia comer Um peixinho Eu ia fazer Me divertir Eu ia me divertir Eu sou um taxista Não tenho leitura De nada Eu só sei assinar Meu nome Mal Mas Eu sou campeão Com os poderes de Deus Deus me deu aquele dote Que muita gente Se admira Que gente que tem leitura Não faz o que eu faço O que eu tenho a dizer Para os companheiros É que Não importa Se aquela Que a pessoa tenha Não importa Que a vida Fez Marta Que todos São os heróis Não Eu sou um dos caras Mais felizes Da face da terra Hoje Sabe por quê? Porque eu aprendi a dar E estou recebendo Triplicado Até o dia Do rompimento Da grande barreira Do preconceito Que nos separava E hoje Eu me encontro aqui Livre e solto Diante de Deus Que é mais poderoso Do que todos Os preconceitos Da vida Você pode vencer Você vai vencer Não se deixe dominar Pelos problemas E pelas dificuldades Acredite no seu potencial Publiquei Vários cordões De literatura popular Inclusive Fiz um especialmente Para Ancenias Eu vou ler parte aqui Em defesa Dos que sofrem Desprezo De muitos anos Humilhação Desengano São eles Ancenianos Antes Com o nome De lepra Que só causou Rebeldia Erro da sabedoria Da antiga geração Que mantiveram Este nome Que exprime Humilhação Pavor Desprezo Abandono Nojo Medo E rejeição O documentação Gravou um depoimento Com a ministra Ideli Salvat Onde ela fala Sobre a transformação Na vida dos atingidos Pela ranceníase Com a conquista Da idenização a eles Concedida pelo governo federal O ser humano Mais estigmatizado Mais violentado Nos seus direitos Mais elementares De convivência De família De moradia De trabalho Indiscutivelmente Foram os homens e mulheres Que ao longo de milênios Foram Sofreram Sofreram A doença Tiveram A ranceníase Considerados como Lazarentos Leprosos Eram sempre Afastados Do convívio E inclusive Infelizmente Em muitos países E também No Brasil Nós tivemos Uma política De estado De internação Compulsória De afastamento De isolamento Nos hospitais Colônias Isto aconteceu Em praticamente Quase todos Os estados Brasileiros Atingindo Milhões Milhares De pessoas As suas famílias Pais e mães Separados Dos filhos Maridos Separados Das suas esposas E numa Situação De isolamento Absurdo Indigno E de muito Sofrimento O Brasil Foi O único País No mundo Que De livre Espontânea Vontade Fez O reconhecimento Deste crime Cometido Pelo Estado Contra Estes Milhares De brasileiros E brasileiras Foi o único País Que ao reconhecer E assumir A culpa Fez Um processo De reparação De indenização Para estas pessoas Só um outro País Além do Brasil Também Teve uma Política De reparação Foi o Japão Mas o fez Sob ordem Judicial Quando O presidente Lula No final De 2006 Recebeu A representação Do Moran Do movimento Das pessoas Atingidas Pela ranceníase Foi um dos momentos Que ele mesmo Descreve Como dos mais Emocionantes Da sua vida Política Pelo Depoimento Pelas histórias Pelo sofrimento E pela absoluta Necessidade Do Estado Brasileiro Reconhecer o crime E fazer a reparação Nós acabamos Tendo uma lei Aprovada Que permitiu Que de 2007 Até Agora Nós Indenizássemos Déssemos Condição de vida Mais digna Para estas Pessoas Que sofreram O isolamento Compulsório E tiveram As suas vidas Totalmente Destruídas Nós temos Pessoas Que ainda hoje Não conseguiram Mais reencontrar Os seus familiares Os seus entes Queridos Dos quais eles Foram Apartados Separados Por conta Desta ação Do Estado Do Internamento Compulsório De mais De 12 mil Requerimentos Hoje nós temos 8.858 Pessoas Que recebem Mensalmente Do Estado Brasileiro Esta justa Reparação Pelo Sofrimento Que tiveram Ao longo Da sua vida Mas ainda não Está completo Porque O movimento O Mohan Reivindica De forma Justa E legítima Que também Os filhos Destes brasileiros E brasileiras Que foram apartados Do convívio Familiar Também Possam ter Algum tipo De reparação E reconhecimento Do Estado Brasileiro Portanto Algo Muito 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 Importante Foi feito Inédito Inclusive De forma Espontânea Único No planeta Mas ele ainda Não está concluído E é por isso Que nós Temos que dar Visibilidade Para este Sofrimento Para a atitude Que o governo Do presidente Lula Da presidenta Dilma Tiveram de reconhecimento Do erro cometido E da reparação Dar continuidade Nesta Para completar Esta política De reparação E servir como alerta Alerta fundamental De que A sociedade Tem que ser Sempre solidária Num caso De doença Como é A ranceníase Nunca Nós podemos Ter a falta Da solidariedade E o afastamento Como Infelizmente Ainda se repete Nós tivemos Comportamento Muito semelhante Durante O pico Da epidemia Da AIDS Temos Muitas vozes Falando No isolamento Na internação Compulsória No caso Da droga Do crack E é algo Muito semelhante A esta visão De que Aquilo que a gente Não compreende E que a gente Não consegue Entende Compreender A gente quer afastar Ao invés De estender a mão Para ajudar De forma solidária As pessoas A superar Situações Tão tristes Como é De uma doença Que ninguém Pede Para ter Mas que Quando acontece Precisa Contar Com a solidariedade De todos Os que Cercam E principalmente A compreensão E a ação De respeito Do Estado Brasileiro Você pode assistir Este programa Pelo facebook.com Barra tvnbr Ou twitter.com Barra tvnbr Lembramos Que o seu curta Pode ser exibido Aqui no programa Entre em contato Com a gente Envie um e-mail Para a nossa produção Com o link A sinopse Do seu filme Para Programas Nbr Arroba ABC .com.br Bom Documentação Está terminando Nos vemos No próximo domingo Até lá Tchau Legenda Adriana Zanotto